Salve, salve minha rapaziada, beleza? Tamo junto galera. Rapaziada, informação de última hora pra vocês, papo reto. Já vai dar minha noite aí cara, na hora que eu tomar por aquele banho geladão, que também tô soadão, você sabe, é live de agora. Cara, o Vasco está próximo, de acordo com a imprensa equatoriana, o Vasco está próximo de um acerto com o zagueiro equatoriano Arturo, Arturo Mina. Isso mesmo, acho que é Arturo Mina, né? Não, Arturo Aymar, acho que é Arturo Aymar, se não me engano. Zagueiro da seleção equatoriana, jogou pelo River Plate. Cara, é um zagueiro que eu gosto muito, tem muita raça, muita força de vontade. É um jogador muito bom, vejo sim ele como uma excelente opção para o Vasco. O Arturo, um jogador de 30 anos, como eu falei, estava no futebol turco e de acordo com a imprensa equatoriana, está próximo de ser anunciado como novo reforço do Vasco. Agora espera aguardar e futebol colombiano, não, equatoriano, futebol equatoriano, graças hermano, bueno.